O Nicolaudino está no Jardim Zoológico e estes são os nossos convidados. Porquê? Porque estamos a festejar o Dia Mundial da Criança no Zoo! E como? Com uma causa brutal! Vamos apadrinhar quatro espécies de tartarugas e dar-lhes os nomes das nossas tartarugas ninja. Donatello, Leonardo, Miguel Ângelo e Rafael. Mas há mais! Vem connosco! Porquê que o apadrinhamento das tartarugas é importante? O Jardim Zoológico é uma instituição de utilidade pública, cujas ajudas para a sua importante missão de conservação vêm das ajudas das pessoas que nos visitam, dos padrinhos, das empresas que nos ajudam através do apadrinhamento ou através de um patrocínio. E neste caso, através de qualquer pessoa que esteja em casa, que esteja a ver a Nickelodeon e que queira apadrinhar, neste caso as tartarugas, é uma ajuda neste processo de conservação dos animais de habitat natural. Vamos conhecer as tartarugas que vamos apadrinhar. Esta é a tartaruga alligator comum, uma espécie muito vulnerável apadrinhada pelo Donatello. Esta é a tartaruga leoparda africana apadrinhada pelo Leonardo. Esta é a tartaruga de pescoço comprido de Roti apadrinhada pelo Mielano. Esta espécie está em risco de extinção. E esta é a tartaruga estrela indiana apadrinhada pelo Rafael. Porquê considera importante respeitar e preservar as outras espécies? Eu acho que nós temos um mandato, se quisermos, de administração da natureza. E portanto somos responsáveis por ela. E nós temos que fazer o melhor que nós soubermos fazer, nem que fosse por razões das mais egoístas possíveis, que é o facto de nós fazermos parte também da natureza. Se pudesse apadrinhar uma tartaruga ninja, qual escolheria? Vou ter que dizer Rafael porque é a tartaruga que nos calhou. Mas o Caio gosta do Rafael também, por isso acho que o Rafael era uma boa tartaruga para nós apadrinhada. O que é que estás a achar deste dia? Estou a gostar. Muito fixe. O que é que gostaste mais? Gostei porque estou a ir ao Jardim dos Lodos e aqui porque estou a celebrar as tartarugas ninja. E que animais é que viste? Guaxinim, girafas, elefantes, o búfalo. Boa. E o que é que o búfalo estava a fazer? Eu acho que ele estava a comer. Qual é o teu animal favorito? Guaxinim. Eu acho que é a chita. Tu também podes apadrinhar ou oferecer um apadrinhamento das tartarugas com os kits padrinho das tartarugas ninja. E que melhor maneira de festejar o Dia Mundial da Criança do que no Jardim Zoológico? E que melhor maneira de festejar o dia? E que melhor maneira de festejar o dia? E que melhor maneira de festejar o dia? É muito bom.